Oi, crianças! Bom dia! Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu espero que vocês estejam todos bem. Estamos aqui para mais uma aula com DVD, né? Continuação, continuando nossos conteúdos aí das aulas seguintes, passadas. Ficamos domingo passado, né? Novamente sem aula DVD. O mês de maio é um mês muito importante, né? Para a nossa igreja, é o mês em que a gente completa a Igreja Batista da Vila Americana, faz aniversário. Então, nos próximos dias aí, será o aniversário da igreja. E quando antecede o aniversário da igreja, a gente tem eleição da nova diretoria, a gente tem alguns acontecimentos. E é o que aconteceu no domingo passado, né? Tivemos a eleição da nova diretoria no domingo de manhã, então não teve as classes, só tivemos o culto depois, né? Que na verdade foi uma assembleia. Então, por esse motivo, a gente não teve as aulas também aqui pelo YouTube, tá bom? Tivemos a assembleia magna da igreja, né? Assembleia geral, onde foi eleita a nova diretoria. E foi um momento muito especial e que Deus abençoe, né? Nossa igreja. E no próximo final de semana, 13, 14 e 15, 14, 15 e 16, eu acho, né? A gente vai... São três dias festivos na nossa igreja. Então, teremos algumas atividades também diferenciadas, tá bom? Por isso que a gente não teve aula domingo passado, tá ok? Mas hoje estamos de volta e também estamos de volta para dar continuidade aos nossos estudos, né? Então, vamos lá. Eu quero que vocês separem lá o material que vocês têm usado, a Bíblia de vocês, caderno, enfim, para nós dar início à nossa aula. Hoje nós vamos para a lição 4, né? Da lição sobre a criação. Hoje a gente vai falar sobre Caim e Abel. E está lá em Gênesis, no capítulo 4. Eu deixo separadinho lá, porque a gente vai falar quem é Caim, quem é Abel, o que aconteceu, tá bom? Mas antes de tudo isso, a gente vai orar agradecendo a Deus por esse momento, por essa oportunidade, né, crianças? Porque, para mim, é uma oportunidade que Deus nos dá de conhecê-lo mais. Então, nós temos que ser muito gratos a Ele, certo? Então, vamos orar a Deus agradecendo por esse momento e depois a gente dá continuidade em nossa aula. Convidado? Vamos lá, então. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer por este momento, queremos te agradecer pela nossa vida, queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio, te agradecemos pela nossa igreja, Pai, que completa mais um ano ali na Vila Americana, essa igreja que tem abençoado vidas, que tem nos ensinado, que tem nos preparado, Senhor, na Tua Palavra. Nós somos muito gratos por todas as pessoas que congregam ali e que falam do Teu amor. Muito obrigado, Senhor, pela Igreja Batista na Vila Americana. Que o Senhor derrame as Tuas bênçãos do céu sobre cada irmão que congrega, que visita, que está ali e que nós possamos cada vez mais sermos lugar onde as pessoas encontram a verdade da Tua Palavra. Obrigado, Deus, por esse dia de hoje onde se comemora também, Senhor, o Dia das Mães. Nós somos muito gratos por cada mamãe, Senhor, que zela pelo seu filho, que cuida, Deus amado. Nós te louvamos e pedimos que o Senhor dê muita, muita saúde a todas as mamães. Em nome de Jesus, abençoa a vida de cada criança e abençoa, Senhor, agora a aula que teremos. Para honra e glória do Teu santo nome, no nome de Jesus. Amém. Amém, crianças? Vamos lá, então. Vamos lá para a nossa lição de hoje, que é sobre Caim e Abel. Nós vamos começar de cara, assim, de largada com algumas perguntinhas. Para a gente entender também um pouco quem foi Caim, quem foi Abel, quem era o pai de Caim, quem era a mãe de Abel, quem era a mãe dos dois, entendeu? Então, é para a gente já ir entendendo um pouco o nosso estudo. Caim e Abel eram filhos de quem? Lá em Gênesis, no capítulo 4, do versículo 1 ao 2, eu vou ler um pouquinho mais, só para a gente já dar um, assim, uma pincelada para vocês conhecerem um pouco Caim e Abel. Diz assim, ó, lá em Gênesis, no capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 5, que eu vou ler, tá bom? Vamos lá. Adão teve relação com Eva, sua mulher, e ela ficou grávida. Eva deu a luz a um filho e disse, com a ajuda do Senhor, com a ajuda de Deus, o Senhor tive um filho, o homem, e ela pôs o nome dele de Caim. Então, Caim nasceu primeiro. Depois teve outro filho, chamado Abel, irmão de Caim. Abel era um pastor de ovelhas, e Caim era agricultor. O tempo passou e um dia Caim pegou alguns produtos da terra e os ofereceu a Deus, o Senhor. Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho nascido do seu rebanho, matou-o e ofereceu as melhores partes ao Senhor. O Senhor ficou contente com Abel e com a sua oferta. Aí, vamos lá, a primeira pergunta está respondida, né? Caim e Abel eram filhos de Adão e Eva. Aí, o que cada um se tornou? A gente leu ali que Caim, né, que era o primogênito, ele era agricultor. E Abel era pastor de ovelhas, então ele criava ovelhas, tá bom? Aí, depois, a terceira pergunta diz assim, o que Caim fez? Caim, aqui diz assim, lá no versículo 3. Com o passar do tempo, Caim ofereceu ao Senhor produtos da terra. Então, ele foi lá, tirou produtos da terra, veio e ofereceu para o Senhor. E o que Abel fez? Abel foi lá, o primeiro carneirinho que nasceu, ele pegou, sacrificou, tirou as melhores partes e ofereceu como sacrifício ao Senhor, né? De quem o Senhor, daí Deus, né? De quem Deus aceitou a oferta? Será que ele acertou a oferta de Caim ou será que ele aceitou a oferta de Abel? Vamos ver lá, ó. O Senhor ficou, é lá no versículo 4, ainda mais para o finalzinho, tá? O Senhor ficou contente com Abel e com a sua oferta. Então, quando Abel ofereceu as melhores partes do carneirinho como oferta, Deus ficou contente. Aí, no versículo 5, diz assim, mas Deus rejeitou Caim e a sua oferta. E Caim ficou furioso e fechou a cara, ficou muito bravo, fechou a cara. Então, Deus aceitou a oferta de Abel. E nós já vamos entender o porquê que Deus rejeitou a oferta de Caim, porquê que aceitou a sua oferta de Abel, né? Aí, a segunda Bíblia, lá na frente, lá em Hebreus, no versículo 11 do versículo 4, diz que Abel era um homem de muita fé, né? Esta é a diferença entre as ofertas. Abel consagrou sua oferta pela fé dele. E Caim trouxe a sua oferta pra agradar a Deus pelas suas obras e não pela sua fé. Tipo assim, ó, Abel, ele acreditava, ele tinha fé. Ele falou, eu vou ofertar como sacrifício. Por quê? Porque ele entendia que ele não merecia aquilo, né? Ele entendia aquilo, eu não mereço, mas eu tenho fé. Eu vou oferecer em sacrifício por mim, pelos pecados, porque sempre foi oferecido em sacrifício pelos pecados, né? Enfim, então ele sacrificou pela fé. Ele não levou ali pra se aparecer. Não, ele levou ali pela fé dele. Ele amava o Senhor, ele amava Deus, ele acreditava, ele tinha fé. E Abel era tipo assim, mas pela obra dele. Olha que Deus, olha o que eu colhi. Olha como eu sou bom. Tipo isso, entendeu? Chegou lá e colocou os mantimentos da terra, que era o que ele produzia, mas mais por... Sabe? Mais pelas obras dele. Ah, eu vou fazer porque assim Deus vai ver que eu ofereci. E vocês sabem muito bem que Deus soma o nosso coração. Deus compreende, Deus entende, Deus sabe quando a gente tá fazendo algo pela fé ou algo somente pelas obras. Somente pra se engrandecer, pra se aparecer ou pra mostrar pra Deus, ó, eu sou o bom. Sabe? Então é mais ou menos essa a diferença. Abel ofereceu por fé, por crer em Deus, né? E por entender tudo isso que a gente entende hoje. A gente não merece, mas Deus é maravilhoso, então pela fé. Caim já não. Caim foi pela obra mesmo, sabe? Foi pela obra, foi pela carne, não foi pela fé. Aí, ele continua aqui dizendo assim, ó. Caim confiou em sua oferta e não em Deus. Abel confiou em Deus e não em sua oferta. O elemento divisor de águas pra agradar a Deus é fé. Não adianta você dizer assim, ó. Nossa, eu ajudo uma instituição de caridade. Eu faço caridade na rua. Eu ajudo, não sei o que. Entendeu? Você não vai agradar a Deus pelas tuas obras. Você agrada a Deus pela sua fé. Você tendo fé em Deus, automaticamente, você crendo nele, você vai fazer coisas boas. Sabe? Não é o contrário. Não é você fazendo coisas boas que você vai ter fé. É você tendo fé que você vai fazer as coisas boas. Tá vendo? A fé vem primeiro. O crer em Deus vem primeiro. Então, eu creio, eu amo e por crer em Deus, por confiar, por saber que tem um Deus que todas as coisas sabem que tudo pode, eu tenho fé. Eu tenho fé porque eu tenho um Deus primeiro. Então, é mais ou menos isso, sabe? O divisor ali pra agradar a Deus é a fé. A mão de Deus move pela sua fé. Se você crer, se você confia, se você entrega, é a tua fé que move a mão de Deus. E aconteceu isso. Caim, não. Caim foi pela obra. E Abel foi pela fé. Por isso que Deus rejeitou a oferta de Caim. Tá? Aí, o que que aconteceu com Caim? Olha só o que que Deus... Aí, Caim ficou bravo, né? Nossa, ele ficou furioso da vida. Fechou a cara. Então, Deus falou assim pra ele, ó. Por que você está com raiva? Por que anda carrancudo? Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo. Mas você agiu mal. E por isso o pecado está na porta. A sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Aí, Caim disse... Olha só. O que que Deus disse pra Caim ainda, né? Caim ficou bravo. O que que aconteceu com Caim? Caim ficou muito bravo. Muito bravo, furioso, carrancudo, rabugento, né? Ui, ficou com inveja, com um monte de coisa. Sabe? Então, o que que Deus... Aí, Deus percebeu isso. Até porque Deus sabe todas as coisas, né? Então, qual foi o conselho que Deus deu pra Caim? Foi tudo isso que eu li aqui, ó. Por que você está com raiva? Por que anda carrancudo? Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo. Mas você agiu mal. E por isso o pecado está à porta à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Aqui já Deus estava alertando a Caim. Olha, você pode cometer algo muito terrível. Né? O pecado está à porta. Mas você pode vencê-lo. O que que Deus quer dizer com isso? Arrepende-se do que você fez. Porque Deus já tinha falado. Você fez coisa má. Por isso que você está assim, triste. Porque se você tivesse feito coisa boa, você estaria sorrindo. Assim é o pecado. O pecado deixa a gente carrancudo, triste. O pecado deixa a gente caído, como se a gente carregasse peso nas costas, né? E se a gente faz a coisa certa, que Deus deixou um recadinho pra nós também. Se você faz a coisa certa, você está leve. Você está tranquilo. Você precisa se preocupar. Você está feliz. Você está bem. Entende? E foi isso que Deus falou. E Deus quis alertar. Pra que Caim não cometesse, não caísse naquela... Não continuasse naquela ira. Se arrependesse. Fizesse com o seu coração. Falasse assim, poxa vida, eu fiz errado mesmo. Aprendesse com os seus erros. Mas Caim não fez isso. Vamos ver o que Caim fez. Infelizmente, o coração de Caim permaneceu desgostoso. E incrédulo. Não seguiu os conselhos do Senhor. E deu vazão ao seu impulso. O que será que ele fez quando ele deu vazão ao seu impulso? Lá no Gênesis 4, no versículo 8, diz assim. Aí Caim disse a Abel. Chamou Abel. Caim chamou o irmão dele e disse assim ao seu irmão. Vamos até o campo? Quando os dois estavam no campo, Caim atacou Abel, o seu irmão, e o matou. Mais tarde, o Senhor perguntou a Caim. Onde está Abel, o seu irmão? Não sei, respondeu Caim. Por acaso sou o guarda do meu irmão? Então Deus disse. Por que você fez isso? Da terra, o sangue do seu irmão está gritando, pedindo vingança. Por isso você será amaldiçoado e não poderá mais cultivar a terra. Pois quando você matou o seu irmão, a terra abriu a boca para beber o sangue dele. Quando você preparar a terra para plantar, ela não produzirá nada. Você vai andar pelo mundo sempre fugindo. Aí, depois disso, Caim disse a Deus o Senhor. Eu não vou poder aguentar este castigo tão pesado. Hoje, tu estás me expulsando desta terra. Terei de andar pelo mundo sempre fugindo e me escondendo da tua presença. Como se fosse possível, né? E qualquer pessoa que me encontrar vai querer me matar. Mas o Senhor respondeu a Caim. Isso não vai acontecer. Pois se alguém matar você, serão mortas sete pessoas da família dele como vingança. Em seguida, o Senhor pôs um sinal em Caim. Para que se alguém encontrasse, não o matasse. Então, Caim saiu da presença do Senhor e foi morar na região do Nod, que fica a leste do Éden. Gente, Deus já havia dito, né? Você fez tudo errado. Você fez. Caim não ouviu o conselho do Senhor. Continuou com o coração endurecido. Continuou sem se arrepender do seu pecado. E uma coisa é certa. Pecado gera pecado. Vai gerando pecado. Você vai fazendo cada vez mais. E o teu coração vai pesando. E vai gerando pecado. E vai gerando pecado. E Caim chamou o seu irmão, que não tinha nada a ver com a história. Sabe? Abel não fez nada para provocar Caim. Pelo contrário. Abel estava cuidando da vida dele. E Caim, com inveja, com raiva de Deus. Porque ele não estava com raiva do irmão. Ele estava com raiva de Deus. Porque Deus não aceitou a oferta dele, né? Tanto que Deus veio falar com ele. Aí Caim mata a Bela, né? Mas o pecado cobra um preço muito caro. Muito caro. Essa vingança que Deus fala aqui, não era que Deus ia se vingar dele. Porque Deus nem pode se vingar. Deus é amor. Eu sempre falo isso para vocês. Mas essa vingança não é de Deus. Isso é própria do pecado cometido por Caim. Então, aquela consequência daquele pecado que Caim teve, cometeu, ela teria consequência para o resto da vida dele. A terra não produziria mais nada para ele. Ele teria que... E é lógico, né, gente? Pensa comigo. Como é que alguém, ele ficaria na terra dele? Teria a mãe dele, o pai dele, mais irmãos. E o matar ele. Ele não teria como cultivar uma terra. Porque ele não teria terra. Nada que ele fizesse iria produzir, sabe? Ele teria que viver no mundo fugindo. Ele diz até fugindo da presença de Deus, mas não tem como fugir da presença de Deus. Deus está em todo, em todos os lugares. Então, Caim teria que fugir. Ele achava que teria que fugir da presença de Deus. Por quê? Porque ele não suportaria carregar aquela dor, sabendo que ele tinha feito algo errado, contra o seu próprio irmão, que não tinha nada a ver com isso. Então, quando ele caiu em si disso, era tarde demais, né? E Deus foi muito misericordioso com Caim. Assim como ele é conosco, né? Ele falou assim, não, ninguém vai te matar. Vou pôr um sinal sobre você, e quando olharem para você, ninguém vai encostar em você, ninguém vai te matar. Mas a consequência daquilo que Caim tinha feito, ficaria para o resto da vida dele. Ele ficaria para sempre marcado por aquilo. Porque fica, o pecado deixa marcas. Por mais que a gente é perdoado por Deus, porque Deus é maravilhoso, Deus deu perdão para Caim. Deus poupou a vida de Caim, né? Deus ainda pôs um selo, pôs uma marca nele, em que ninguém pudesse matá-lo. Por quê? Porque Deus o amava também. Deus não compactua com o pecado, né? Então, Deus não compactuou com o pecado. A consequência disso, Caim, você vai ter que levar. Deus não compactuou, Deus não passou a mão na cabeça de Caim. Pelo contrário, a consequência disso, você vai carregar para a vida inteira. A terra não vai produzir, porque ela grita pelo sangue que foi derramado nela, de um inocente. Então, ali, Deus, assim, não passou a mão na cabeça de Caim, entende? Mas Deus teve misericórdia de Caim, porque Deus o amava. Então, essa é a lição que fica para nós, né? Temos o coração quebrantado, porque nós pecamos também. Nós somos pecadores o tempo todo. Mas nós temos que nos arrependermos e voltarmos para Deus. Conversarmos com Deus. Não sentir ira no nosso coração, né? Saber que pecado gera pecado. Toda vez que você está pecando, você gera mais pecado. O pecado não gera nada de bom, né? E as consequências disso, crianças, a gente carrega, né? Jesus morreu por nos salvar, a nossa alma do inferno, né? Então, Jesus, ele morreu para que nós tivéssemos perdão dos nossos pecados. Mas a consequência do pecado, ela vem, crianças. Não existe fugir da consequência do pecado. O pecado sempre gera uma consequência. E essa consequência, a gente sofre com isso. Então, por isso que é melhor se afastar do pecado, né? Se você mente, não mentir, mentir é um pecado. Você mente, Deus vai te perdoar. Mas vai gerar uma consequência, aquela mentira. Alguém vai ficar triste, você vai magoar alguém, né? Até mesmo para você, você vai dizer, poxa vida, mas eu menti. Você não vai, quando você é perdoado, você não carrega a culpa. Mas a consequência daquela mentira, às vezes, pode continuar. Sabe? Então, a gente deve se afastar do pecado. Não ser como Caim, que ficou ali aborrecido e remoendo por uma coisa que ele mesmo tinha feito. Tá bem, crianças? A gente vai para o final já da aula, porque nós estamos com quase 20 minutos de aula. É um assunto gostoso, né? Olha aqui. Por que Caim estava errado? Porque a sua oferta não foi agradável a Deus, porque ela não foi feita pela fé, mas sim pelas obras. O desgosto dele levou à ira. E então, ao descontrole de suas atitudes, a ponto de matar seu irmão. Por que a fé é tão importante em nossa relação com Deus? É pela fé que recebemos a graça de Deus. Tá lá em Efésios 2,8. Nossas obras, nossas boas obras, nunca pagarão nossos pecados. Gálatas 2,16 e Efésios 2,5. Um versículo para nós decorar durante a semana aí. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Tá lá em Hebreus 11,4. Então, pela fé, o Senhor aceitou a oferta de Abel e não o de Caim. Então, que a gente não seja um Caim na vida de ninguém, nem para a nossa vida. Tá bom, crianças? Essa aula já ficou bem longa. Eu espero que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe a vida de vocês. Dê um abraço todo especial na sua mãe hoje, que hoje é dia das mães. Vai lá e abraça ela e fale o quanto. você a ama, o quanto ela é especial, tá? Ore pela sua mãe também, tá bom? Um beijo no coraçãozinho. Tô sabendo fazer coração, ó. De vocês, que Deus os abençoe e os guarde. Até a próxima aula. Tenha uma semana maravilhosa. Beijo e tchau.